Coração Para que eu se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para nunca mais amar Alguém que só quer me ver sofrer Alguém que só quer me ver chorar Por que eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por que só quer me fazer sofrer Por que só quer me fazer chorar É não ir Quando alguém machuca a gente Coração fica doendo Sem jeito até pra conversar Não é demais Só quem ama sabe sempre O que se passa em nossa mente Tá hora de deixar pra trás Nunca mais Põe um bar do teu carinho Vou chamar Põe um bar do teu carinho O poder te abraçar Será que vou viver melhor sozinho E se for mais chance assim pra perdoar O amor, o amor, as vezes só por onde a gente Não sei, sei, com você é diferente O amor, o amor, as vezes só por onde a gente Não sei, sei, se com você é diferente Coração É a cabeça virada O amor O amor, o amor, as vezes só por onde a gente Não sei, sei, se com você é diferente O amor, o amor, o amor, as vezes só por onde a gente Não sei, sei, se com você é diferente Coração Não sei, sei, se com você é diferente Coração Não sei, sei, se com você é diferente E aí